Fala meus amigos, dia de hoje, dia de sábado né, dia 18 de novembro e é dia de chegada de cruzeiro aqui da MSC em Maceió Tá lotado lá de táxis, Uber, van, são centenas de passageiros aí nesse navio que acabou de atracar em Maceió Gente, muito bom dia, segue o vídeo aí, tá certo? Se você já gostou dessa informação, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo E no próximo vídeo nós vamos fazer outro vídeo de chão aí pra vocês aí, talvez na orla novamente, tá bom? E deixa o seu comentário, a gente quer saber o que é que você pensa aí do nosso canal, segue o vídeo Fala meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia Elia Santos, canal Força Natural, em direção ao bairro Farol, Farol, Maceió Vamos lá, pra mais um dia aí de trabalho, bora? Você está convidado aí a sentar aqui do meu lado e a gente fazer esse trajeto aí junto com vocês Estamos aqui na saída, quase em frente aqui ao Hospital Metropolitano de Maceió E vamos começar a nossa viagem daqui Pela BR-316 Maceió, Alagoas Tá certo? Aqui é também É... O bairro Cidade Universitária aí, desse lado direito aí É o bairro Cidade Universitária, tá bom? Do lado direito Do lado esquerdo eu acho que é tabuleiro Essa parte do lado esquerdo Do lado direito é Cidade Universitária, é o que divide os dois bairros Estamos passando agora em frente ao Hospital Metropolitano E vamos pra essa viagem rápida Que não vai ser demorada não, vai ser rápida O trânsito hoje tá livre, hoje é sábado, né? E eu tô fazendo esse vídeo novinho aí pra vocês aí Porque de vez em quando a gente gosta de mostrar como tá a cidade No dia que a gente publica o nosso conteúdo, tá certo? Gente, quem assistiu o vídeo de ontem da gente O vídeo noturno que a gente fez Lá no Marcos dos Corais Na região da Ponta Verde ali Né? É... Mostrando a... A instalação Da iluminação Das festividades de final de ano Deve ter gostado aí do vídeo, né? Muitos comentários Era pra ter ficado melhor, né? Eu usei uma configuração da câmera Que não é o de costume Mesmo assim ainda ficou bom, né? Só ficou um pouco tremula Porque essa configuração Infelizmente eu... Eu deixei desligado o estabilizador E aí tremeu bastante, né? Tremeu um pouco lá A imagem mais... Ficou bom, né? Deu pra... Como a imagem noturna Deu pra curtir bastante lá A região da... Da Praia de Ponta Verde E do Marcos dos Corais Chegamos aqui na PRF, né? Como é conhecido aqui, né? O viaduto da PRF Já entramos agora na BR-104 Aqui, ó Estamos no eixo lateral Da BR-104 Ali na frente Logo ali na frente É a BR-104 Onde nós vamos dar início aí A nossa viagem Que é praticamente uma reta, né? Uma reta Então, gente É... Como eu estava falando Né? Agradecer demais o... Um monte de comentário Que chegou lá, né? A galera Parabenizando nosso trabalho Elogiando E faz parte, né? Do nosso esforço aí De estar trazendo sempre um conteúdo novo pra vocês Né? Buscando aí... É... Cujas novas pra trazer aí Pra o nosso canal Tá certo? Em breve A gente vai ter muito, muito conteúdo bom aí Novo aí Tá certo? A gente vai dar uma saída aí Deixa eu arrumar um tempinho Que a gente vai arrumar uma saída aí Pra fazer litoral sul Tô doido pra fazer litoral sul Já falei até com a Anamalto Assim que a gente tiver um tempinho A gente vai dar uma... Uma corrida aí Pra o litoral sul Pra trazer O vídeo pra vocês Tá certo? Litoral sul tem o que? Tem Massagueira Tem... Tem... É... Francês Bar de São Miguel Tá certo? Tem Gunga Vamos fazer de tudo aí Pra... Pra trazer Um... Um excelente conteúdo Hoje a gente pode Trafegar aqui pela faixa azul E eu vou aproveitar Pra poder descer mais Tranquilo Aqui pela faixa azul Beleza? O trânsito como todo sábado É tranquilo mesmo É um trânsito mais... É... Amenas Como diz a história, né? Por conta... É... Que muitas coisas estão fechadas Dia de hoje O comércio já não é a mesma coisa Dos dias de semana As pessoas não vão trabalhar É... Muitos setores E repartições Não trabalham Dia de sábado e domingo Sem contar que é feriadão, né? Feriadão 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 Porque... Segunda-feira É dia da consciência negra É dia da consciência negra Na segunda-feira Então a galera já tá viajando aí Desde... Tem gente que tá... Desde quarta-feira No feriado A programação da república É... Já estão pelo mundo aí É... É... Estamos em frente aqui Aos correios do tabuleiro, tá? Então é isso Tem gente que tá aproveitando Desculpa aí, viu gente? Eu não vou cortar Eu não corto meus vídeos Por causa de uma tosse Um espirro Não, não, não tem Aqui não tem frescura Aqui é vida real Tá certo? É vida real Aí, gente É... Como eu tava dizendo Tem gente que tá feriando Desde quarta-feira Já viajou, né? Na terça de noite E... Tá por aí É... Eu, infelizmente, não posso Todos esses dias trabalhei Trabalhei ontem o dia todo Trabalhei... Vou trabalhar hoje o dia todo Das setas às dezenove Amanhã trabalho novamente Depois trabalho novamente E por aí vai Carajás! Carajás a loja De quem tá construindo aí Ou reformando Tá certo? Olha aí o gás Os caminhões de gás aí Abutando Eu acho que é abutando ali Não, a outra gás é aqui Lá deve ser a... A nacional Botano Já estamos passando aqui Em frente a Tratoral Né? Onde Thelma Trabalhou Nossa amiga inscrita Lá do Rio de Janeiro É... Trabalhou aí na Tratoral Beleza? Gente, é... Tem muito serviço Sendo feito aqui Na região da... Na região da... Do tabuleiro, né? Na região do tabuleiro E... E... E também na região É... Na região Deixa a polícia Passar aqui Beleza Então na região do tabuleiro E na região lá da via expressa Né? Esses dois lados aqui Tem bastante serviço Sendo feito Tanto ciclovia Como... É... Ampliando Mais faixa Né? São duas do lado direito Duas do lado esquerdo E uma interligação Da BR-104 Com a BR-316 Nas imediações Aqui do... Do Petrópolis Vai sair lá Na via expressa Próximo da antiga Astral Lá no Antares Vai sair no Antares A verdade é essa Tá? Vai sair no Antares E... E o que eu posso dizer a vocês É que... É que é um momento oportuno Pra Maceió Que não tinha visto Uma obra assim É... Nesse porte Assim dentro da área urbana De movimentação A gente viu Crescendo lá em cima No Miririto Bentes Né? Naquela região É... Da rota... Rota... Rota do mar Né? A gente viu Crescer lá na região Do... Da cidade universitária Daqueles conjuntos novos Mas... É... 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 Aqui na região Propriamente dita Do... Do eixo central Da cidade Dentro da cidade Olha aí A... A... O serviço O serviço aí A... O canteiro de obra aí Várias máquinas aí Trabalhando Então... Então o que eu quero dizer É isso A diferença Né? Que eu quero dizer É que A gente não tinha Há muitos anos Uma obra estrutural É... Dentro da cidade A última que tivemos Foi o... Da PRF Ali O viaduto da PRF Né? Foi um... Um viaduto bem importante Pra cidade Foi muito importante A criação daquele viaduto Né? É... E agora A gente tá com esse... Essa... Essa ampliação de via aqui Nós vamos ter duas vias Do lado de cá Ó Mais duas E vamos ter mais duas vias Do lado de lá também Tá? Então são duas descendo E duas subindo Ou seja Nós vamos ter cinco vias descendo E cinco vias subindo Né? É... Nessa região aqui Onde a gente tá trafegando aqui Ela começa lá em cima E vai Até Ali a... A região do... Do final aqui No Carrefour Tá certo? Vai até o Carrefour ali Lá pra frente Eu não sei como é que vai ficar Provavelmente Eu acho Eu acho Que... Será feito aí É... O eixo viário Né? Por dentro do Pinheiro Né? Que tá lá Meio que abandonado E... Eu tenho quase certeza Que será feito o eixo viário É... Por dentro do Do bairro do Pinheiro Beleza? E aí vai melhorar bastante Né? Porque a gente sabe que Se fizer esse eixo viário Vai Praticamente Ligar Né? Essa parte daqui pra frente Ó Porque vai chegar As cinco vias até aqui No Carrefour Né? Mas aí o projeto Da... Da... Do eixo viário Ele vai por trás Dessas casas aqui Ó Do... Da Renault Aqui por trás Já tava sendo executado Demorou um pouco Por conta da questão de... De licença ambiental Né? O Ibama Que tem uma reserva do Ibama ali E tal Aí acabou demorando um pouco Aí o que acontece? Aí veio o problema Do Pinheiro Aí quando veio o problema Do Pinheiro Parou tudo E acabou que A licença Mesmo que Eu acho que liberada Não deram Sequência No trabalho Do trabalho Do eixo viário Pinheiro Ficou o eixo viário Porque as vias Já existiam, né? A verdade é essa As vias Já existiam Mas É... A ligação ali Que tinha do Ibama Com o Pinheiro Ali por Por trás Aí acabou frustrando Aí eu não sei Como é que vai ficar Essa parte Né? Seria bom até a Prefeitura Depois se posicionar aí A respeito disso Que é uma boa opção Né? Pra ajudar aí Fluir O fluxo de veículo Que vai vir Naquelas cinco vias Ali agora Né? Com certeza Vai precisar ir muito É... De mais vias aí Pra dar suporte Tem essa quantidade De carro Que vai estar descendo Ali Pelas cinco vias Sem contar Que vai ter A ligação Vai ter a ligação Da... 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 Do Valdo Pra que haja Né? As condições Ideais aí De melhoria É... De apoio lá A... A demanda Das cinco vias Mas vamos esperar Tá tudo muito novo Tá sendo construído O projeto é grande Tá? O projeto é grande E a gente Só tem a torcer Né? Só tem a ficar torcendo aí Que as coisas vão acontecendo Beleza? Já estamos aqui ó Importadora Importadora Meus dois últimos carros Aliás Meus três últimos carros Eu comprei aqui Na importadora Comprei um Voyagem Um Voyagem zero Em dois mil e doze Eu comprei um Voyagem zero Depois eu saí do Voyagem Fui pra uma Uma Space Fox Prata E depois eu Vim pra esse carro Que eu tô atualmente Em dois mil e doze Pra cá Eu troquei de carro Duas vezes Mas... É... O Voyagem Eu comprei zero Mas os dois As duas Space Eu não comprei zero É... Eu preferi É... Não... Não investir tanto dinheiro Em carro zero Beleza? E agora Eu estou me segurando Porque eu quero ver Se eu vou fazer um consórcio E mais na frente Eu vou dar o lance Pra tirar o carro Aí eu vendo esse E tiro o carro Eu já fiz muito isso Em moto Já troquei várias vezes De moto Assim, desse jeito Quando eu tinha moto, né? Quando eu era mais novo Eu tinha moto Eu fazia o consórcio Aí eu era sorteado Eu dava a lance E tirava o... O... O bem, né? É muito legal o consórcio Tem umas taxazinhas Que às vezes É... Acaba sobrecarregando O... O preço final, né? Mas... Ninguém trabalha de graça, né gente? Alguém tem que administrar O dinheiro do consórcio E esse alguém aí Que administra O dinheiro do consórcio Vai querer Tirar os custos operacionais, né? O que é os custos operacionais? É a organização De todo consórcio, né? Por trás De um consórcio Tem um monte de gente trabalhando, né? Uma empresa Um monte de gente trabalhando Então não tem jeito Aí vem uns caras Fazerem cálculos Não sei o que Ah, qualquer prejuízo Não sei o que Então compra a vista, cara Compra a vista, meu amigo Eu respeito Todas as profissões Mas tem gente que Porque É... Entende de De saúde financeira Aí Tem umas Ideias mirabolantes Que nem ele mesmo pratica Tipo essa Não, não vale a pena É melhor juntar o dinheiro Pra comprar Pra comprar O carro à vista Mostra aí Alguém Que Naturalmente Principalmente O povo brasileiro Que junta dinheiro Até comprar um carro à vista De mil pessoas Eu acho que você não encontra Um que faz isso Geralmente A maioria Ou consórcio Ou Financiamento Não tem como Ou então assim O cara vende um bem Uma casa Um terreno E vai e compra à vista Né Ou Algumas pessoas Que realmente É... É... Diz assim Ó Vou juntar dinheiro Junta mesmo E compra Tem pessoas que é É... Como é que se diz Eu vou passar por ali Pra comprar um pãozinho Tem pessoas que é Focada, né Centrada no que quer fazer E consegue fazer Tranquilamente Juntar o dinheiro Mas são poucas pessoas A maioria Vai comprar o que? Vai comprar Ou fazer o consórcio Ou fazer o financiamento Dá uma entrada Financia o resto Tem gente que se pudesse Financiar Todo Financiava E por aí vai E por aí vai É vantagem? Não é vantagem Você perde muito dinheiro Né A minha primeira compra Do Do meu Do meu carro Zero Foi o Voyage É... O cara perde muito dinheiro Né Porque você paga Quase dois carros Quando você vai finalizar Não paga dois carros Mas paga um carro e meio Mais ou menos Então é muita grana Que você investe Mas Aí o que é que eu vou fazer agora? Agora eu Eu tô quitando esse carro Agora né Agora tá com cinco anos Que eu tô com ele Agora tá fazendo cinco anos Agora Nesse mês Agora Em novembro Fez cinco anos Aí eu tô quitando ele agora No mês de dezembro Dezembro eu quito ele E Vou me segurar A partir de janeiro Eu vou fazer um consórcio Pra poder Tirar Um carro Zero Mais Dando lance Ou então Se eu for contemplado Num sorteio Vamos ver o que é que vai dar Mas essa é a minha intenção Tá Essa é a minha intenção É fazer um consórcio Pra poder Gerar Aquele Aquela possibilidade De dar o lance Gente Eu vou parar aqui Pra comprar um pãozinho Tá certo? E aí Daqui a pouco A gente volta Segura aí Tchau 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 Tchau